Neste vídeo, você vai aprender a preparar seus pés para trilhas. Como sempre, um bom preparo evita vários problemas. E isso se aplica aos pés, no caso de bolhas. Vamos dividir este vídeo em duas etapas. A preparação com um mês de antecedência e a preparação no dia da trilha. Primeiramente, a preparação com um mês de antecedência. A preparação começa com a escolha dos calçados. Para isso, você pode ver o vídeo Qual calçado escolher para o meu pé. Depois de escolher os calçados, use o máximo possível e ande bastante para que ele fique laceado a seu pé. Sempre que for possível, calce seus tênis com sua meia de trilha. Use meias especiais para isso. Isto é, modelos que eliminam a umidade e mantêm os pés secos. Meias de algodão não são apropriadas. Se você sua bastante, use um talco, um creme que minimize a transpiração. Corte as unhas dos pés regularmente. O ideal é que elas não fiquem nem muito grandes, nem muito pequenas. Levemente arredondadas, sem que as pontas sejam cortadas. Cuide de problemas com hemicose, caso você tenha. Em seguida, o dia da trilha. Calce suas meias, evitando qualquer dobra que podem causar bolhas. Amarre seus tênis simetricamente para que eles fiquem apertados, mas sem incomodar. Para aprender a amarrar os cadarços, você pode ver o vídeo Amarrar os cadarços para uma trilha. Leve alguns pares de meias de trilha na mochila ou tente lavar à noite o par de meias que você usou durante o dia. Assim, você começa o dia com uma meia limpa e seca. Boa trilha!